Agora vamos conhecer mais um Ex-Libris. Da Vila de Baião. Aqui, a Fundação Eça de Queiroz. Eu convido a você a vir comigo. Afinal, assim é Portugal. Olá. Olá, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindo. Quero conhecer um pouco da história de Eça de Queiroz e dividir com o público que nos assiste. Esta é a Casa da Cidade e as Serras e o Eça vem cá porque vem conhecer a herança da mulher que, por morte dos pais dos contos de Rezende, no ano de 1892, lhe calhem partilhas Casa e Quinta. No século XIX, as senhoras não existem em termos de dinheiros. Por isso, é Eça quem vem tratar da herança e fica totalmente apaixonado e escreve. Então, primeiramente o conto, a civilização e depois o romance A Cidade e as Serras, que tem como cenário principal esta mesma Casa e Quinta. Aqui, um pouco da recordação das lembranças de Eça de Queiroz. São, de facto, os seus objetos pessoais. É um ícone de Eça, o monóculo. E, por isso, temos aqui três dos seus monóculos. Alianças de casamento, aparos, alfinete de cravata, a legião de honra francesa, o Eça é Graciado com a Ordem de Cavaleiro, no ano de 1896. Também os seus cabelos, porque a esposa quis conservar algo do marido no leite de morte. E também uma gargantilha em forma de serpente da esposa e a flor de laranjeira, sinal da sua virgindade, que usou no dia do casamento. Essa de Queiroz foi casada apenas uma vez. Sim. Ele casa aos 41 anos de idade, no ano de 1886, e casa com uma senhora que era filha dos condos de Rezende, uma família nobre, com ligações à monarquia. e ele era filho de um magistrado e a sua mãe era filha de um coronel. Por isso, apesar de não ser uma família nobre, é uma família já também com estatuto, no século XIX, e por isso casa com ela. Esta imobília é da sala de jantar da casa de Naí, de Eça de Queiroz. Como ele segue a carreira diplomática, grande parte da sua vida é passada no estrangeiro. Ele inicia a carreira na cidade de Havana, em Cuba, depois passa por Inglaterra, Newcastle e Bristol e Paris é o último posto. É lá que morre, aos 54 anos de idade, ao dia 16 de agosto de 1900. Por isso, após a sua morte, a viúva vem para Portugal e traz todos os pertences do casal, primeiramente para Lisboa, depois para Vila Nova de Gaia e quando a filha do escritor vem habitar a casa da cidade e as serras, sim, porque isto é a casa da cidade e as serras, descrita no livro, está reunido aqui todo o seu espólio. E temos uma paisagem deslumbrante. E uma paisagem que é uma das coisas que o Eça aprecia quando vem. Porquê? Havana é muito quente, tem um calor tórrido. Ainda ninguém tinha inventado o ar-condicionado no século XIX. Depois, o Eça tem fobia às doenças tropicais. Não há vacina dos dias de hoje. Segue-se a Inglaterra. Tem muito novoeiro e tem muita chuva e tem muita lama nas estradas. E diz o Eça que até as mulheres são desinteressantes. Por isso, o que há a fazer? Ficar ao calor do fogão e escrever. É o período mais intenso de escrita do Eça. Paris, último posto. É a cidade do mundo. É o centro do mundo. Por isso, é uma cidade super atarefada. Quando o Eça vem cá, tem esta paisagem, tem estes sons e os cheiros. E como a construção aqui na região ainda não é muito massiva, temos a paisagem que o Eça conhece e que descreve tal e qual no livro. Maior fonte de inspiração não poderia ter. Exatamente. Este senhor esteve inclusivamente no Brasil e o próprio pai do Eça nasce no Brasil. Porque ele era um defensor, acérrim, do liberalismo. Por isso, para não ir parar, digamos, à forca, ele teve que fugir. E, inclusivamente, a ama do Eça era uma pernambucana que este senhor trouxe do Brasil e que foi quem ficou com o Eça até os 4 anos de idade. Joaquim José Teixeira de Queiroz. Foi um brilhante juiz, tal como o pai do Eça. Por isso é que o Eça cursa direito. Ele tira o curso, mas só exerce a profissão de advogado por dois casos, porque não gosta assim tanto. Por isso, será a carreira diplomática que o ente se hoje morará. A mobília aqui está incompleta. Falta a outra cama. O casal possuía as duas individuais, mas, quando a transferência dos bens entre Paris e Lisboa, houve um barco que naufragou, o Santanderé, por isso algumas peças da casa também se perderam. O Eça tem o hábito de se recostar e não se deitar, porque é uma pessoa extremamente supersticiosa. Inclusive, os amigos mais íntimos dele em Paris são brasileiros e, por isso, estar plenamente deitado simboliza a posição que os mortos vão enterrar. Por isso, sempre se recosta para o dormir e nunca se deita, nunca assume a posição da morte. Aqui está a esposa do escritor com os seus quatro filhos. A Maria, que tem a fitinha no cabelo que era a mais velha dos quatro e que foi a que veio viver para a casa da cidade e as terras, o José Maria, o António e o Alberto. A grande cozinha? É, a cozinha antiga da casa, porque outrora a cozinha é um espaço principal, porque é na cozinha que se reúne em todos os trabalhadores da casa, sejam os que servem os senhores e as senhoras da casa, sejam os que trabalham na terra. Por isso, cozinha é sempre um sítio muito importante e manteve-se tal e qual o antigo e inclusive os cobras e os latões da casa, porque outrora mata-se o porco uma vez no ano, por isso fazem-se os rosões e o fumeiro e também se fazem as compotas para o ano inteiro, por isso fazem-se sempre em grandes quantidades. E como outrora também não existem os conservantes dos dias de hoje, o ponto do açúcar conserva a compota. Então, essa de Queiroz não era só um grande escritor, um apaixonado pela literatura, mas também pela gastronomia. Sim, inclusivamente há vários estudos sobre a gastronomia na obra dessa de Queiroz, porque ele era um bom garfo e um bom copo e por isso sabia perfeitamente distinguir entre um bom vinho e uma zurrapa, que é o vinho considerado menos bom e que nós assim o chamamos ainda hoje, a zurrapa. E por isso há inclusivamente um senhor brasileiro, seu nome Dário Moura Castro Alves, que já faleceu, mas foi durante muitos anos embaixador do Brasil em Portugal e que tem dois dicionários só sobre a questão da gastronomia em essa de Queiroz e que é uma coisa grande mesmo. A história de essa de Queiroz está muito relacionada com o Brasil. Sim, porque ele durante toda a sua vida foi correspondente da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Por isso, se os portugueses conhecem em primeira mão a obra dessa de Queiroz, através do Diário de Notícias em Folheti, os brasileiros também a conhecem em primeira mão, através da Gazeta de Notícias. E por isso, já no século XIX, se ouve falar muito da questão entre essa e Machado de Assis, por exemplo. Aqui, certamente, é o lugar que ele mais gostava de ficar. Ah, essa quando chegou não gostou mesmo. E porquê? Porque esta era a sala que os casais utilizavam para secar o milho. Por isso, não tínhamos esta bela biblioteca que hoje temos à nossa frente. Não temos, inclusivamente, o mobiliário que aqui está. Porque este mobiliário era o mobiliário da casa dele de Paris. E para nós, o que é mais importante dele é esta peça. Porque é a sua secretária. E essa gosta de escrever em pé. Por isso, manda fazer uma secretária à medida. E em cima, tinteiro, canetas da paro, passarinho utilizado como pisa-papais, canudo e problema direito, peito, vassourinha com que limpava a secretária de livros, criados não entram. O escritório é sagrado. É mesmo? É, ele próprio limpa. E, no fundo, os dois livros enormes são os livros de registros de propriedades dos sogros. Os contos de Reisenda eram, de facto, uma família muito, muitíssimo abonada. Por isso, as suas propriedades também eram bastante extensas. Você falou que essa morava em Paris. Essa nasceu onde? Na Póvua de Fruzim, à Beira-Mar. Uma grande obra de essa de Queiroz para você? A cidade e as serras, mas, por exemplo, o crime do Pará de Armar, também não deixam de ser de grandes obras. Ou mesmo os maias. E, sim, os maias são consideradas a maior obra dessa de Queiroz. E, para os portugueses, é o maior exemplo do realismo em Portugal. Particularmente, é o que eu também gosto mais. Qual a ligação dele, essa de Queiroz, com o rei D. Carlos? O Eça é um homem ao serviço da monarquia. É diplomata e, em finais do século XIX, Portugal, o rei D. Carlos enfrenta uma série de problemas gravíssimos. O ultimato inglês, a questão dos caminhos de ferro. Por isso, há toda uma problemática à roda do rei D. Carlos. E Eça é o consul em Paris. Paris é o centro do mundo. Por isso, é o centro de decisão, também, da diplomacia. Por isso, ele incumbe Eça de uma série de missões diplomáticas. O Eça é muitíssimo bem-sucedido. E, por isso, o rei presenteia Eça com a sua fotografia. A rainha, Dona Amélia, com a dela. E este belíssimo quadro por cima é pintura do rei D. Carlos e presente para Eça de Queiroz. O rei presenteia, então, Eça de Queiroz com o quadro e, ao centro, a cabaia de mandarim presente do amigo do Conde de Ornoso, secretário-pessoal do rei D. Carlos. Por isso, esta sala, todas as peças estão relacionadas e, efetivamente, a cabaia de mandarim é um belíssimo exemplar e recebe essa porque, simplesmente, tinha escrito o romanço O Mandarim. Foi muito bom a gente ter conhecido um pouquinho da história de Eça de Queiroz aqui em Baião, mas, falando para você, que tem muito mais. Você precisa de visitar. É uma viagem no tempo, na literatura e também um pouco da história desse grande escritor muito conhecido no Brasil, Eça de Queiroz. Como é que todo o nosso público poderá obter informações para fazer a visita? Toda a nossa informação está disponível online, por isso, visitando o nosso site, Fundação Eça de Queiroz, e conversando com o nosso amigo Google, como alguém me dizia há pouco, todas as informações estão disponíveis. Nós estamos sempre abertos, de terça a domingo, e todas as nossas visitas são guiadas, por isso, toda a gente tem a oportunidade de conhecer a história através de uma visita guiada, que é muito mais agradável do que fazer uma visita livre. Com a simpatia, com o talento, uma mulher portuguesa de Baião assim é Portugal.